Gente, ó, por favor, não me julguem. Não me chamem de rua. Não me falam que eu estou sendo humilhada. Não falam que eu estou sendo podre. Não falam que eu sou horripilante. Porque eu estou aprendendo. Entendeu? Por favor. Não, eu estou aprendendo com esse killer, né, seu bravo? Que acabou de sair. Nossa! R.B.E. D.B.E. Meu, eu estou sem intervenção. Acabou. Olha, eles estão do outro lado. Acabou. Acabou essa partida. Pode acabar. Como é que cospe? Olha lá. Ele já está enfraquecido. Vai. Machucou. Meu Deus! Eu sou muito boa. Somei. Somei. Gente, ó. Por favor, não me julguem. Porque eu estou aprendendo. Somei. E ele vai de bem, gente. Eu quero ajudar. As chiquitititas estão aqui. Pode me ajudar com isso, por favor? Oxe. Ela não ficou enfraquecida. Por quê? Por quê que ela não ficou enfraquecida? Não. É a de murchar. É a de murchar. Não. 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 Ah, ele quicou. Será que você vai para a área de fora? Não. Ah, ele sai da loucura. Isso é louco. Customi. Que jogabilidade raiva o V2 da vemoxa que ela acabou de fazer? Meu... Deus! Segundo. Uhum. Vai ser lá. Meu Deus! Ela morreu já? Don't come, Dad. O que é isso? 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 Essa ecuada! O que é isso? O cara tá tudo lagado. Me prejudicou na minha play. Excuse me, excuse me. Estou nem aí, pelo menos já vou parando um de cada. Gente, estão fazendo todos os giradores possíveis, é isso mesmo? Não! Você! 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 Não, mas agora eu já comecei a jogar com o Cruzinho um pouco. Eu sou muito boa, sou man! Sou man, sou man! Eles vão terminar tudo de uma vez, porque... Eles vão terminar tudo de uma vez. Olha lá! Três giradores, eles estavam cada um em um. Cada um em um. Sem óculos estava melhor, né? Assim? Nath! I'm sorry! Eles estão... Eles estão... Eles estão... Eles estão fazendo genroche, meu amor! Tem que tunelar! É fogo! É complicado! Não é fácil a vida! Eu sei, mas eles estão fazendo genroche! Me desculpa! Me desculpa! Eu fiz uma transgiradoria na mesma hora! Eu não tive o que fazer! Ou era tudo é lá, ou era tudo é lá! Não quero em Santos Bonitão! Eu gosto assim, sabe? Eu gosto quando começa metendo, 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 metendo... E depois caga num palco! Ai, meu Deus! Eu amo que eles começaram, né? Foram três pica num... Três genadores! Aí agora começaram a cagar! Eu amo! Para! Tira que eu vou cagar! Tira! Tira que eu vou cagar! Pior que o da... O negócio tá... Isso já dá! Isso já dá! Eu devo tá fazendo aqui também! Ai, que isso? Ai, quase! 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 Meu Deus! Meu Deus do céu, galera! Enow para! Tira! 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 Eu tô mais perdido ali naquela parte lá, eu não conheço nada também. Jesus, que jogada foi essa? Ela que vai pro canal de cortes! Meu Deus! Que poder foi esse, meu Deus! Você é idiota? Não, eu tô sendo idiota agora. Essa morreu! Essa morreu! Ui! 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 Porque só pode estar agora há 8 vezes o gerador. Morra! Saiu! Gente, é um killer roubado pra cacete. Olha o tanto que eu fiz. Tá demais, tá demais, tá demais. Tá muito forte, tá muito forte. Meu gente, é porque até eu, tipo, eu não tô trajardando. Tchau! 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 Tchau!